Música Bom galerinha do canal FTS Gameplay, eu tô aqui pra mostrar pra vocês Essa bela edição que eu fiz aqui, eu espero que vocês gostem É de como o FTS seria se tivesse a narração brasileira, a narração de Kleber Machado Espero que vocês gostem, lembrando, isso não é a narração oficial Isso aqui é uma edição minha que eu estou mostrando pra vocês Pra vocês verem como seria o FTS com a narração brasileira Espero que vocês curtam aí, compartilhem Vão no canal da FTS Gameplay lá, dê um like lá E vão nos meus canais parceiros aí também, que é o canal do Ale O IDFTS, tem também a Mob Games Droid mais Brasil, RSX Eu esqueci o nome do carinha lá São canais bons, canais dos caras, os caras também é foda Vão lá, dê um like e curtam lá galera Compartilha o canal deles lá também, muito bom o trabalho E vamos lá, logo mostrar esse trem, sem mais delongas Vamos logo mostrar como é que ficou Esse FTS aqui com a narração de Kleber Machado Que eu fiz, isso aqui não existe a narração Isso aqui é uma edição minha que eu fiz só pra mostrar pra vocês Espero que vocês entendam e gostem Qualquer dúvida, chamem aí Falou galera Pra você ligado na Globo, estamos chegando à Arena do Corinthians Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo Zé Roberto E ganhou o arremesso lateral Jadson Olha a chance do gol GOOOOOOOL Gol do Corinthians Gabriel E o juiz pega a falta Vai para a cobrança E o goleiro pega sem maiores problemas Vitor Ramos Barouca Gabriel Rafael Marques Regídio Tugu E o juiz pega a falta Gabriel Dudu Dudu Barouca Cruzamento para a área Simples como sempre Eficiente Rafael Marques Dudu Gabriel Cruzamento para a área Teve a chance do gol Teve a chance do gol Sabe que foi uma grande chance É uma chance real Aproveitou mal Magneira Magneira Dudu Pode concluir para o gol Fica na cara do goleiro E perde o gol E ganhou o arremesso lateral Cruzamento para a área Cabeçada Gol Do Palmeiras Toma o gol de empate Vamos ver como reage Os minusc fur Vamos ver como reage Let advice Chega cheio de vontade e consegue o corte do ou a gente se liga em você Renato Augusto bom o drible cruzamento para a área simples como sempre eficiente mais de 41 Rafael Marques Felipe Vitor, Egídio, Zé Roberto, fim da primeira etapa bola em jogo para você ligado na Globo começou o segundo tempo Jadson bom o drible Renato Augusto cruzamento para a área Dudu Zé Roberto e ganhou o arremesso lateral bom o drible batou para o gol, batou forte demais se não bate tão forte talvez fizesse o gol é isso, o domínio foi perfeito aí faltou um pouco mais de capricho, às vezes não é força, é jeito Magneto 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 o juiz marcou a falta vai para a cobrança parou o carro e o goleiro pega sem maiores problemas chega cheio de vontade e consegue o corte do abu a gente se liga em você cabeçada cabeçada e o goleiro pega sem maiores problemas e o goleiro pega sem maiores problemas desafio e o goleiro pega sem maiores problemas o goleiro pega sem maiores problemas Renato Augusto olha a chance do gol gool gol do corinthians Vamos ao gol de empate, vamos ver como reage, Gabriel, tudo, agora uma espetacular defesa do goleiro, e agora o árbitro apita o fim do jogo!